Fala, viciados e mox! A edição 21 da FUNCUBU, eu trouxe 3 colecionáveis com um FUNCUBU POP que eu tô encantada! Eu sou o Muca e eu sou a Carla e vem viciar com a gente! Pessoal, chegou aqui pra gente FUNCUBU com o tema... Vilões da Marvel! Enquanto o Muca abre aqui, já vai deixando aquele like pra nós, é importantíssimo demais pro YouTube recomendar o nosso conteúdo! Se tu é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação! A gente tá sempre trazendo várias caixinhas aqui pra vocês! Vamos ver qual vai ser... Essa caixa aqui é a que a FUNCUBU passou que teria 2 mega itens! 2 mega itens! É isso! A gente já viu alguns spoilers! Eu não vi! Então, eu já vi alguns spoilers! E... A gente pegou aqui camiseta adicional também! De momento não tá sendo... Não tá nenhum tema sendo vendido da FUNCUBU! Eles primeiro vão finalizar os envios dessas caixas aqui Pra poder fazer a FUNCUBU 22, né? A gente não sabe nem o tema que vai ser! Essa é a 21? Essa é a FUNCUBU 21! Opa! Veio um popzinho bom aqui, hein? Veio um pop muito bom aqui! Vamos começar com o quê? Com as camisetas? Com as camisetas! Porque a camiseta a gente sabe que é o item mais simples da caixa! Vamos conferir aqui! Veio duas! Veio duas! Veio duas! Veio errado! Veio errado! Veio errado! Não... Era uma seção para ser Baby Luke? Acho que eles se erraram. Mandaram errado. Não vai servir pra mim, porque vai ficar um vestido. Sim, olha a diferença, a diferença de tamanho. Gente, que estampa! Não, a estampa tá... Ai, sério. Sério que eu vou ficar sem uma camiseta dessa. Não, tem que falar com o Fuku. Acontece, né? Acontece, vamos lá. Gostei, gostei mesmo. Eu acho que isso poderia ter um pouquinho mais de cor, né? Porque tá muito mesclado com a cor da camiseta. Eu gostei da cor dessa camiseta, porque não é uma cor muito usada, né? Não é preto. Foge um pouco do preto, eu gosto de cores. Isso, eu acho que poderia ter vindo mais uma corzinha aqui pra trabalhar junto, sabe? Mas tá excelente a cor da camiseta, excelente mesmo, gostei. E eu gostei também dessa... dos personagens aqui na... estampados. Tem o Tromagnet, o Thanos, a caveira vermelha, o Loki, o Venom, o Kilo Wong, o Mistério, o Destino... Bah! Bem, bem representado aqui. Muito bom, gente. Como a Carla falou, uma corzinha só pra dar uma contrastada. É, uma contrastada, exatamente isso. Mas a estampa em si ficou maravilhosa. E a cor também, excelente. E a malha, a malha é muito boa. A malha é muito boa. A malha realmente é muito boa da Funcubo. Aqui temos um... Ai meu Deus, que coisa mais linda! A gente tava... Eu ainda botei a escolha lá pro Muca, né? Entre o Thanos e o Magneto, né? E o Magneto. E qual que foi o terceiro? Não lembro qual foi o terceiro que a gente deixou escolhido. Ah, também não lembro. Eu não sei se não foi o do... O carinha lá do Shang-Chi, que agora esqueci o nome. Porque a gente recente assistiu o filme no cinema. A gente recente assistiu, exatamente, exatamente. Mas olha esse Thanos! Que que é esse Thanos? Esse Thanos aí tomou todinho. Gente, ele é muito grande. Ele não é tipo o tamanho real. Real não, mas o tamanho normal dos Funcubo. Ele é um pouquinho mais avançado. Ele é mais avançado. Deixa eu pegar o Funko da marca. Ai, que bonitinho essa cabecinha! Olha isso, cara! Que coisa mais linda, sério! Tá muito lindo esse Thanos! Muito lindo esse Thanos! A manopla aqui. É, olha só! Ó, comparação! E esse Wolverine a gente também recebeu da Funcubo. A gente recebeu da Funcubo. Ó a comparação! Meu Deus, daí nada! Temos esse... É Bubble Head que a gente fala, né? Ai, tem bastante da coleção aqui, ó. Imagina vem esse do Hulk aqui. Nossa! Bom demais! Adorei o Funko que vem! Excelente, gente! Bom demais! Maravilhoso! Já valeu pelo Funko! Muito lindo! Muito lindo! Adorei! Temos um item... Pesadinho aqui. Não medo de... Pesadinho. Eu prefiro que o Muka abra, porque daí se quebrar foi ele. A putadinha! Nossa, esse aqui tá pesado! Esse aí acho que é um item que vai combinar com as funcas. É? É! É! É o que eu tô tentando? É o que eu tô vendo? Caraca, gente! Olha isso! Que coisa mais linda! Gente, temos uma manopla. Feita em MDF. Em MDF. É um item que a gente já tem de outras caixas. Isso, a gente já tá... Exatamente! A gente tem um nicho direcionado pra essas peças que a gente mandou fazer. Ai, sério! Eu adorei! Deu bem certinho da gente pegar o Funko, né? Aham! Olha aqui dentro também tem uns detalhes. O que eu gosto dessas peças em MDF é essa jogada de cores assim, olha! Tem gente que eu já vi que preferem que essa peça venha pintada. Venha! Mas a nosso gosto fica legal esse... Esse cru assim, né? Essa madeira crua. Gosto nosso pra gente, né? Gosto nosso. Claro que se tivesse pintado daria uma outra presença na peça também, mas a gosto nosso, até porque as outras coleções que a gente tem já segue desta forma... Então é preferível que nem todas assim, né? Gostei! Gostei! Gostei demais! Nossa, excelente item! Gostei muito desse item aqui! Maravidoso! E aqui temos um item... A UOL sempre marcando presença. Embalado, né? Provavelmente é um item de acrílico, profecia da UOL. E tem mesmo! Espera aí! Ai que lindinho! Opa, tem mais coisa! Tem mais coisa! Tem! É... A base! É o cedro do Loki em formato de luminária! Ah, de luminária! Formato de luminária! Tem a fonte aqui! Tem a fonte! Tem a fonte! Meu Deus, o medo de quebrar isso daqui! Dizem que é uma peça frágil, feita em acrílico! Ai, olha que bonito! Aqui tem uma base assim! Olha só que bonitinho! De repente dá uma desligada na música! Mas dá pra ver! Bem legal! A gente tem essa que dá uma... Ai, gostei! Um itemzinho do Loki! O primeiro item do Loki que a gente tem, né? Exatamente! É um item de exposição, gente! Não é um... Bom pra deixar de noite pra te dormir! É, né, Carlos? Tipo pra mim! Não é um ultra mega item! É! Não é um item mega assim, como a gente tá acostumado a receber! Até é entendível porque veio dois itens, né? Exatamente! Porque veio aquela manopla! Eu gostei desse item aqui! Até porque antes não tinha nada do Loki, né? Nada mesmo do Loki! Nada mesmo! Gostei! Vamos arrumar um cantinho... Olha! No lado da minha cama! No lado! Na cor azul aí, bem remetendo a peça mesmo! Gostei! Gostei também! Gostei mesmo! Pessoal, essa foi a Funcubo 21 com os vilões da Marvel! Amei! Essa manopla que veio aqui! Amei mesmo! Porque a gente já tem os colecionáveis de outra caixa! Então... Vai casar bem! Já vai combinado! E casou com o nosso Funko! Isso, exatamente! Combinou muito com o Funko da nossa escolha e que veio, né? Excelente escolha da camiseta! Gostei também da estampa! Uma pena de não ter vindo a minha certa, né? Mas isso a gente vê depois! Até tem no spoilerzinho aqui no papel, dizendo que a estampa se trata a batalha final do Ultimato! Só que assim como os heróis se juntaram pra batalha, imagina se os vilões se juntassem pra batalha junto com o Thanos, né? Então por isso que tem vários vilões aí, viu? Juntos! Exatamente! Então pegando ter essa referência! Gostei mesmo! E a gente tem também uma réplica reduzida aqui do Cedo e do Loki em formato de luminária! Também foi um item aqui... É um item diferente! A Funko já enviou outras luminárias pra gente! Sim! Então é um item assim que a gente já conhece da Funko! Fica bonito exposto na prateleira! Pra nós aqui, acho que a manopla aqui foi mais legal até do que a luminária! Sim! Mas eu acho que o destaque pra mim aqui é o Funko que surpreendeu! Combinou bastante! Sim! Pelo tamanho dele, sério gente, ele é muito grande! Ele é um... Nossa! Em relação aos Funkos tradicionais aqui, né? Quem conhece Funkos, não sei... Eu não vi nada na caixa que diga que ele é... Até porque a caixa é do tamanho normal dos outros! Normal, né? Não sei o porquê ou porque o personagem é grande mesmo! Não sei! Sei que eu gostei! Veio certo! Combinou legal! Eu adorei! Que veio bem casadinho aqui! Então... E no Instagram da Funko com o pessoal! Diz aqui ó! É! Próxima edição será feita uma enquete no Instagram! Então... Fiquem de olho, né? No Instagram da Funko com o Cubo! Deixa pra nós aquele like que é importante demais pro YouTube recomendar o nosso conteúdo! Se tu é novo por aqui, se inscreva! Ativa o sino pra não perder nenhuma notificação! E segue a gente lá no Insta! Arroba, meu vídeo sem boxe! Até a próxima boxe! Tchau! Tchau!